Eu adorei a estrutura do curso, o curso ele tem, assim, estado dividido em dois módulos, quatro dias, para mim foi ideal. O método empregado, no caso, é praticamente o Sullivan França, assim, discorrendo sobre toda a ideia do coaching, né? E ele discorre muito bem, ele tem conteúdo, ele sabe do que ele está falando, passa credibilidade, tem bastante conhecimento e experiência, e isso, assim, dá uma segurança para a gente, como aluno, de estar no curso certo. Eu fui bem apoiada durante o curso, para a continuidade do curso, eu gostei. Aprendizado pessoal, eu aprendi muito. Para mim foi uma experiência totalmente diferente das áreas que eu trabalho, que são direito e administração, e ele entrou como um plus, um algo a mais, que eu posso estar conhecendo, me conhecendo, ajudando pessoas, e ele vem com essa função.